Fala, Ingrid, como que você tá? Tô bem, Rúdi, por aí. Tô bem também. Feriadão, recuperada, trabalhou muito? Muito, muito corrido. É, as notícias não param, né? A gente tá o tempo todo de plantão. Exatamente, ainda mais nesse final de semana, que tivemos uma chacina na fronteira, então esse caso vem tendo grandes repercussões. Então o feriado acabou que foi mais corrido do que o normal. Eu costumo dizer que assim como a polícia, jornalista também é jornalista 24 horas por dia. Bom, então vamos atualizar essa situação lá da chacina, né? Porque a gente tinha um registro de cinco mortes, correto? Até o momento. E aí agora aparece que esse número aumentou. Então, Rúdi, a brasileira que sobreviveu à chacina em Pedro Juan Cabaleiro, no Paraguai, foi transferida para outro hospital. Rafael Alves do Nascimento não tinha ligação com as quatro vítimas que foram mortas no final de semana, segundo a polícia. Ela estava passando no local no momento do crime e acabou sendo atingida. Ontem foi divulgado que a jovem teria falecido, mas as autoridades disseram ter confundido as informações e que ela estava viva. Em nota, o hospital Dr. José de Simone Neto, em Ponta Porã, informou que a paciente deu entrada na unidade, recebeu atendimento de urgência, avaliação clínica e depois foi transferida. Por questões de segurança e seguindo orientações da polícia, o hospital não divulgou à unidade que a jovem foi encaminhada. A polícia realizou três operações na tarde de ontem, em Pedro Juan Cabaleiro, no Paraguai. Foram apreendidos quatro veículos, drogas e armas. Cinco pessoas foram detidas. Outros seis brasileiros suspeitos de participação na chacina estão presos no país vizinho e podem ser expulsos. Na noite de ontem, o suboficial da Polícia Nacional do Paraguai, Hugo Ronaldo Costa, de 32 anos, foi fuzilado em Pedro Juan Cabaleiro, no Paraguai. A vítima recebeu 36 disparos e, segundo as autoridades, já havia sofrido outras três tentativas, outros três atentados em menos de um ano e, por isso, teria sido transferido diversas vezes. As autoridades não sabem se a morte do suboficial tem ligação com essa chacina do final de semana, que matou a filha do governador do departamento de Amambai, Heili Carolina Cevedo, e também duas brasileiras. Um policial paraguaio, suspeito de envolvimento com tráfico de drogas, foi assassinado ontem também no país vizinho. Pastor Nilton Duarte trabalhava como subchefe em uma unidade da Polícia Nacional do Paraguai. O crime ocorreu no departamento do Alto Paraná, a 490 quilômetros de Pedro Juan Cabaleiro, onde esses outros crimes que eu relatei anteriormente ocorreram. Três políticos foram mortos nos últimos 20 dias na fronteira e a polícia ainda não encontrou evidências que liguem a chacina do final de semana aos outros crimes. Então, a gente segue acompanhando essa situação na fronteira. Temos a chacina no final de semana, a morte de um vereador em Ponta Porã na última sexta-feira e agora esses dois policiais também que faleceram, um aqui na fronteira e o outro no Alto Paraná, do outro lado, a 490 quilômetros de Pedro Juan Cabaleiro. A gente segue, então, acompanhando essa situação, Rude. Situação bastante crítica e caótica ali na fronteira. Obviamente, essa situação não é de agora, mas é que deu uma intensificada. Então, só para a gente deixar bem claro, porque no primeiro momento se tinha divulgado que essa sexta vítima teria falecido, mas não. Na verdade, ela permanece viva, ela foi, na verdade, transferida, né? Isso, exato. Ontem teve uma confusão nas informações, as autoridades divulgaram que essa estudante também, essa jovem teria falecido, mas depois eles voltaram atrás, disseram que teve um erro na divulgação das informações e que, na verdade, ela estava viva e internada e que agora, então, teve essa transferência. Por questão de segurança, eles não divulgaram para onde essa jovem foi encaminhada, mas ela está aqui do lado brasileiro, ela é brasileira. Perfeito. Então, minha querida, muito obrigado, um forte abraço para você, viu? Obrigado mesmo por estar atualizando, situação bastante complicada e, logicamente, você tem prioridade total, qualquer coisa é só chamar aqui, viu? Obrigada, um ótimo dia para todos. Valeu, tchau, tchau.